e aí eu fechei o e fechei a imagem E aí tá Alô Alô? Alguém? Alguém me ouve? Estou falando sozinho Tá o seguinte Essa parte aqui tá errado, porque ele fala 0,04, mas deve ser aquele 25, então ignora Tá, então inicialmente, sem arma nem nada, aumenta ataque e defesa, absorve rage, 30% do rage Não pode ser bloqueado e não pode critar esse efeito Isso aqui não significa que o cara não pode ficar imune, mas que ele não pode ser reduzido esse valor Causa dano extra, que é equivalente a 25% da HP, ou 15 a 25, se eu não me engano Causa esse efeito de frágil por um torno Quando algum aliado acerta esse cara que tá frágil, com ult ou skill, vai causar 20% de dano extra Se não tiver nenhum aliado atrás do Máxima, o Máxima vai causar 30% de dano extra Normalmente isso aqui não importa tanto Vamos ver com arma Tá, uma vez com arma Aumenta os bônus de ataque e defesa Aumenta os bônus de ataque e recuperação de rage, acho que eu não tinha lido a recuperação de rage, mas já tinha Absorve mais rage, de 30% sobe para 40% Isso aqui promete a mesma coisa E aí Essa parte não existia antes Recupera 100% de rage extra Vai recuperar rage do cara que tá na linha de trás do Máxima E se o cara tiver full, o que tiver em excesso vai voltar para o Máxima Talvez por causa disso que no começo do... No começo da luta Mizushi ele costuma tá full rage e aí o Máxima Recebe todo o rage de volta, né? Por isso que nesse caso que o Máxima consegue ultar de novo Logo depois do Mizushi Mas ainda tem alguma coisa estranha Esse retorno de rage não é afetado pelo aumento e redução de recuperação de rage Na próxima vez que o seu aliado matar alguém com ult, recupera todo ult, todo rage do Máxima E... A quantidade de vezes que reparo de emergência pode ser usado vai ser aumentado em 1 Esse efeito pode ser ativado até uma vez por round Então só uma vez por round você pode recuperar um reparo de emergência Ah, isso aqui é importante no S-Max No S-Max isso aqui vai ser importante Causa estado de fragilidade, isso aqui já tinha e tal E aí quem acertar esse cara vai causar um 30% de dano extra em vez de 20 E aí se não tiver ninguém atrás do Máxima ele causa 45 de dano extra em vez de 30 É isso Todo o damage envolvido nessa skill ignora resiste Isso aqui provavelmente ignora não resiste mas imunidade né Provavelmente essa parte aqui é imunidade Vamos ver se tem no jogo aqui Vamos desabilitar o sexto elemento É, aí aparece aqui que ele ignora a imunidade a debuff Talvez por causa disso, dessas skills que ignora a imunidade a debuff Que o Ralph começou a cair bastante né Porque ele era imune e não tomava esses danos Tá Mas agora ela tá tomando Esse Max Tá Aí Ele ganha esse efeito aqui ó Ele sempre vai ultar o cara que tem mais rage no time adversário E vai priorizar inimigos que não estão com status de fragilidade Por isso que ele sempre ia no Terry Por isso que ele sempre ia no Terry Mas é estranho ó Talvez Talvez Caos eu acho que no Terry tinha alguma parte na skill do Terry que falava que ele quando quando alguém usava ele como alvo verificava que ele tinha 1000 de rage em vez de sei lá, 2000 então provavelmente quando ele absorve 50% de rage aqui ele não absorve mais do que 500 eu acho que o 500 é o limite mas aí tem que ver direito deixa eu ver se ah droga não dá eu vou ver isso aqui inteiro depois da gente dar uma olhada no Terry de novo tá então aqui continua tudo igual e aí essa parte se o rage for absorvido for menor do que 250 ele vai pegar pelo menos 250 isso não tinha antes tinha? não antes ele ele recuperava 100 de rage aqui ele tá recuperando 250 mais um extra de 150 então é pelo menos 400 é no mínimo ele vai recuperar 400 de rage continua tudo igual aqui tá e aqui aparece outra coisa estranha na próxima vez que o aliado matar alguém com o ult então antes era bem restrito o aliado tinha que matar alguém com o ult mas agora se o máxima tiver mais de 600 de rage ele ganha full rage e ganha um ponto de reparo de emergência então isso aqui isso aqui é bem interessante basicamente o máxima vai ter muito mais chances de reparo de emergência agora com o S-Max significa que ele vai ficar mais tank mas pra isso ele precisa usar o S-Max então se a Kula tiver congelando ele e ele não conseguir fazer nada aí isso não funciona então basicamente nas lutas que eu tive com o máxima ele ativou isso aqui pelo menos duas vezes sem que o outro precisasse matar alguém então basicamente pra ele ativar isso aqui pra ele ter mais de 600 de rage eu tive que ter o boneco atrás aliás tinha que ser o Mizushi tinha que ser o Mizushi atrás dele e aí e aí ele recuperava tipo 500 de rage não ele podia recuperar até 600 peraí se o cara tiver full rage ele recupera 400 mais 150 não é 50% do rage no S-Max então ele pode recuperar até 650 sozinho estranho estranho porque parecia que esse efeito só ativava esse efeito parecia que só ativava depois que o Mizushi chutava agora o que é não esse 50% esse 50% é metade do vou colocar outra cor esse 50% é metade do que o adversário tem e aí esse 250% esse 250% não esse 250 de rage é relativo a isso então se o cara tiver menos da metade de rage você absorve pelo menos 250 ele vai ter 250 mais 150 que é o 400 esse é o mínimo mínimo é 400 o máximo é 650 então tem alguma coisa estranha acontecendo porque até agora eu não vi ele ativando isso aqui instantaneamente depois de eu estar sozinho talvez porque os outros nunca estão full rage aí ele nunca tem 600 já de cara eu acho que é isso porque o adversário ele ulta no primeiro round aí ninguém fica full no segundo aí eu absorvo pouco menos do que o máximo ele nunca vai ter 600 talvez ah teria que ver o do do bleed como que era deixa eu ver como é o do bleed será que ele consegue ultar duas vezes em seguida sem matar ninguém eu não lembro disso mas ele tem que ir alguém que está full eu acho que o do bleed não faz isso ultar duas vezes em seguida se bem que meus bonecos são imunes no primeiro round praticamente todo mundo imune menos esse esse não é então ele devia ele devia ter ult de novo só que ele não tem instantaneamente é estranho ele devia ter outro ele está estunando como que aconteceu isso isso não está nos planos vamos tentar de novo ele não pode ficar estunado só que tem outro problema ele está indo derrubar metade era para ter outro ult de novo era para estar com 650 agora só que ele não está ele só ganha ult agora depois que o Mizushu que é estranho eu acho que eu entendi deixa eu ver se está escrito isso lá vou sair disso aqui está escrito que droga que está com arma esse Max é outro droga porque aqui está escrito que próxima vez que qualquer aqui ele fala um aliado matar alguém com ult mas eu acho que não é um aliado é só o cara que está ali de trás ou não agora não tenho certeza ou máxima tem mais de 600 de reis eu estou achando que não é isso deixa eu ver como que está escrito aqui no coffee é o aliado que está na linha de trás quando ele matar o inimigo ou se o rage dele estiver acima de 600 todo vai ser restaurado eu acho que essa parte aqui só ativa quando o aliado da linha de trás do máxima voltar não 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 é isso eu estou achando que essa parte aqui não é que ele se ele tiver 600 ele sobe automaticamente eu acho que é quando o aliado atrás do máxima ultar e se nesse momento ele o máxima tiver 600 de rage aí o máxima recupera ult de novo e aí ele comba isso é uma boa hora para testar o K K quem que eu vou testar não pode ser no bleed que ele sempre vai congelar o K vamos testar em um outro quero saber se eu sempre vou ter dois ult no primeiro round eu acho que sim vamos escolher alguém mais fácil então no primeiro round parece que isso sempre vai acontecer porque o boneco da linha de trás vai estar ful em geral pelo menos no meu caso eu que tenho o pessoal fica fulo droga ele perdeu Rage acho que ele recupera nossa como que eu sofri tanto Jesus morreu sem ultar Talvez por isso é importante deixar o Máximo na frente do Mizushi, porque aí o Mizushi não morre. Ele vai ficar cheio do rage aqui, aí quando cautar ele ganha outro ult e aí faz tudo aquilo. Eu não preciso do boneco de trás da rage para ele, certo? Só que aí eu acho que ele não vai conseguir ficar full de novo, é um pouco só. Para isso funcionar no Kao eu teria que matar alguém para funcionar o Tiger e aí ele recupera. Desse jeito realmente parece que não funciona. Mais forte não faz diferença ela, ela ia dar mais rage né. Parece que ele nunca vai conseguir carregar o cara atrás duas vezes. A menos que alguém morresse. O que aconteceu aqui, ele tomou stun e sumiu? Então o Máxima tá sempre lutando duas vezes né. Agora o Ka não. Eu não quero o ult do Máxima, eu quero o do Ka. Se bem que é uma vez só, não é? Porque esse ult do Máxima desse round tá ativando o efeito no próximo round. O Máxima não tem ult no começo do meu round. Ele vai ganhar depois do Kama. Ele vai ganhar depois do Kama. Tá. Foda. Ele mata. Tem ult agora. Colocar isso nunca vai ser suficiente. Ok. Então meu plano falhou de colocar na frente do Ka. A gente perdeu o rage. As vezes tá acontecendo isso aí que eu não sei quem que tá fazendo perder rage. Eu acho que é o Terry. Tem seu Terry. De vez em quando some rage do nada. Ele na frente do Terry vai dar trabalho. Possivelmente. Já que o Terry tá batendo. Essas coisas podem acontecer. E essa cola. Essa aí não tá de acima. Eu vou colocar ele no lugar. Tá. Então é aquilo mesmo que eu falei. Quando o cara na linha de trás ulta e o Máxima tá com mais de 600 de rage, ele instantaneamente ganha outro ult. Mas isso depois que ele ult. Ahn. Ok. O que mais? Só isso? Tem mais alguma coisa? É, na verdade tinha que ver como que funciona isso aqui junto do Terry, né? Porque o Terry... Eu não sei se o Máxima vai ajudar o Terry a ganhar mais do que 1000 de rage. Ou se tudo volta pro Máxima. É só quem tem Terry vai saber. Tá, aqui eu acho que foi tudo. Tá, deixa eu dar uma olhada no Terry. Vamos ver o Terry dos caras. Porque o Terry tem aquele problema. Que os outros... Todos os efeitos... Que não são cadrados por essa skill vão tratar como se ele tivesse 1000 de rage. É difícil dizer. Teria que testar direito. Provavelmente o roubo de rage vai roubar só 500 mesmo. Só que eu não sei a parte do Terry ganhar rage. Se o Máxima vai fazer o rage dele subir para 1500. Ahn... Não dá pra saber pelo texto. Faz a luta de novo. Ok. O Máxima tá na frente do Miba, certo? Se o loading demorou é porque a luta vai demorar bastante também. É só que agora a cola não congela também. A Mizushi tá sofrendo. Morreu? Oxi. Nem com o Massima na frente ele tá morrendo. Do mesmo jeito. Agora o Kenzo vai ter ult. Ó. Fazer toda a diferença esse ult do Kenzo. 5 mil de dano. É esse Mark do Kenzo. Marro. Marro. Falar quem mandou mexer agora a Mizushi não vai tankar nunca mais. Se o Kondi de defesa tem Mizushi, deve ter mais do que o... Que o Máximo. Se bem que não. Agora o que tem é o Máximo. Deve estar igual. Pior que agora... É o Máximo. 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 Pior que agora... Agora que não tem ninguém atrás do Máximo é muito ruim. Porque ele... Ele não vai conseguir ativar aquele efeito do reparo. Tem que sempre ter alguém vivo. Vai ter venda cool ao saldo da arma. Vai ter Lucky Dragon. 12 milhões Magno Mato O que significa X? Eu não sei porque que é engraçado isso Ai 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 Eu não sei, mas que é engraçado Nossa, esse Ter está sempre matando Atena, sempre. O que é xixi? Atena, sempre. Atena em o marco que eu? Ah, vai. O que é xixi? Ahem. Cisca! Nossa, parece que a chance dela aumenta quando só tem dois. Só um termo pra surpresa? Eu acho que surpresa não é o termo certo. Mas é uma espécie de... Uma espécie de... Não é sentimento. É alguma coisa assim. Não tem uma definição eu acho direta. Uma definição não. Não tem uma tradução direta. É uma expressão. Então, eu acho que surpresa não é o termo correto. Mas é uma expressão. Agora, o que exatamente é? Hum... Nem sei dizer. Hum... Então... Ai, você abriu live depois de um ano e eu fiquei x... Então... Não parece uma coisa que você usa numa frase. É uma expressão que você simplesmente faz. É tipo... Yurk. Tchau. E aí E aí Monomatopeia. Nossa, eu nem sei que é isso, mas faz tempo que eu não vejo isso. Mas deve ser isso mesmo. Tem mais alguma coisa. Tem essas caixas. Ok. E esse monte de badge a gente vai usar no Demon Psych? Veremos. O cara começou a dar bastante grana agora. Não parece certo. Acho que você simplesmente não devia usar. Deixar os outros. Não parece certo. Não parece certo. Não parece certo. Mais alguma coisa? O que mais importa agora, nesse momento, é o dia de amanhã, porque amanhã vai vir a Kula, e aí muitos desses caras vão pegar esse Max dela, com certeza, e aí eu vou me ferrar. E aí esse S-Max do Máxima não vai servir de nada, ele vai ficar congelado sempre. Oh! Dois pirlas. Eu acho que eu precisava desse. Só um não. Dá pra colocar aqui. Eu preciso de mais pontos pra upar. Eu não sei se em algum momento eu devo começar a derreter esses. Nossa, olha que ruim. Eu uso três desse aqui pra ter um pirlas, só que esse aqui dá 1600 e esse aqui dá 2000. E aí tem. Significa que eu tô perdendo muito ao juntar esse antes de derreter. só que se eu não transformar eu não vou completar nunca isso. Tá faltando muitas setas. Qual é isso? Qual é isso? Tem. Vai que for? Vai que for tipo um lugar? Não distinto doisautreos? Um abstracto aqui está. Eu tive que reiterar suasigenciações, então eu fiz o quê? Eu vou atendo apenas uma�ng'... Obligar semعتелиção, então eu falei uma grande parties' as pessoas principalmente uma eram ampa bilhões de arm Às vezes equ быть embora. Quando não tem milho, planta batata. Kuli Massima está me dando trabalho na arena agora. Interessante. 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 Vamos ver quanto isso vai ao Pau Máxima Só que não aumenta nada Nossa, tá muito longe de completar isso Que ruim Nossa Eu acho que eu teria que guardar Puts, vários meses O que eu tinha não era o suficiente Nem perto do suficiente Só tinha uns 500 Precisava de uns 3 mil pra cima Lojas O que é isso? 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 Os meus pontos no mês que vem Tá 56.300 Isso aqui tava aparecendo do nada, eu acho No final do mês Não fiz melee, já acabou? Eu acho que já 23 horas Já era isso Já era isso Tem que ver Battle Pass até sexta Sábado Reseta Ah, isso não é pra mim Ganha o que? 20 gembox Ah, isso aqui eu vou pegar Isso aqui eu não sei Isso aqui provavelmente não Como eu não tô fazendo várias quests de Promote Eu não tô fazendo O de Level eu tô parando de fazer Ah, tem isso aqui ainda, pra Deus Ultimate Battle Reseta quando? No começo do mês No começo do mês Pick, pick, ainda tem quinta e sexta, né? Tá, combos GP, 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 GP Ah, não Só faltava isso Agora eu vou ter que iniciar o jogo No começo do mês Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.